Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta E tá chegando, rapaziada, tá chegando a temporada aí de vídeos, de informações Sobre tudo que vai rolar na próxima coleção Dusk More Nessa coleção de Magic the Gathering que tá chegando aí no final do mês, no final desse mês de setembro Cara, esse mês de setembro tá muito especial, tem muita coisa legal pra vir por aí, né? Não só de Magic the Gathering, a gente obviamente vai cobrir aí todas as novidades de Dusk More Vamos ter o guia de pré-release, vamos ter o vlog de pré-release, então bastante coisa legal de Magic também Mas esse mês temos várias outras coisas, né? Tendo lançamento de Altered Estarei voltando a produzir conteúdo de Star Wars Unlimited também, já com os spoilers da próxima coleção que vem em novembro Então se você gosta de Magic the Gathering e também gosta de outros card games, gosta aí de saber as novidades do mundo dos card games Vem comigo, se inscreve no canal, se já é inscrito ou inscrito, ativa o sininho pra não perder E pra ficar por dentro das novidades, porque tem muita coisa boa vindo ainda aqui no final do ano Pro canal e pras pessoas que acompanham o canal E também eu vou começar a dar alguns spoilers de coisas legais do ano que vem também, beleza? Mas ó, falando em coisa legal, antes da gente falar obviamente, né? De Dusk More, vamos falar sobre a promoção da Liga Magic Esse vídeo aqui tá sendo um vídeo feito em parceria com a Liga Magic Que esse mês agora de setembro vai sortear 5 Switch OLED Cara, tô doido por um Switch, tô querendo, tô esperando sobrar uma graninha aqui no mês Pra poder conseguir comprar um Switchzinho Mas tá difícil, espero que até o final do ano consiga Quem sabe me dá um presentezinho de Natal, né? Quem sabe E além de 5 Switch, mais 50 Shields da Central Então se quiser participar, como que faz? Nas compras acima de 100 reais A cada 100 reais em compras na Liga Magic Direto do site da Liga Magic Vocês ganham um cuponzinho pra participar Só que obviamente, né? Tem a malandragem aí de vocês utilizarem o código PLANINALTA Pra poder dobrar os seus cupons Então utilizem o código PLANINALTA Porque você não só se ajuda bastante, né? Ou seja, tem os seus cupons dobrados e tem mais sorte aí Mas também você me ajuda muito fortalecendo aí Essa parceria, mostrando pra Liga Magic Que essa parceria aí com o Diário Planinalta Vale muito a pena Então se você gosta do canal, vai fazer suas comprinhas Apoie aí, que é uma ótima forma de apoiar o canal, beleza? Agora, sem mais delongas Vamos voltar aqui para Dusk Morning Rolou aí no último final de semana, né? Se você tá assistindo esse vídeo na data do lançamento Há dois dias atrás, rolou um painel lá na PAX Que é um evento que acontece nos Estados Unidos E olha só, tivemos nosso querido Blake Rasmussen Esse cara que tá aí na tela Ele tava feliz, cara Foi incrível Porque assim, pra quem acompanha as lives da Wizards Principalmente falando sobre as coleções Sobre, enfim, novidades que normalmente deveriam animar as pessoas Ultimamente tem sido bem sofrível, tá? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar Porque até onde eu sei, muita gente desanimou de acompanhar as novidades da Wizards Tem muita gente que, por exemplo, espera sair as notícias Os resumos aqui no canal pra ficar por dentro Porque não aguenta mais Eu sou uma dessas pessoas, sabe? Eu acompanho porque é meu trabalho Mas ultimamente tem sido muito sofrível Muito sofrido assistir lives Porque a galera parece que tá fazendo com uma falta de vontade Com uma obrigação muito pesada, sabe? Então nem eu imagino como deve estar o clima De se trabalhar na Wizards of the Coast hoje em dia, sabe? Mas nesse evento, tanto o Blake como a galera que tava lá apresentando Pareceu que estavam bem animados, bem felizes E aparentemente essa coleção é uma coleção que a galera vai Tá curtindo bastante desenvolver E assim, eu não sei se você é um fã Ou uma fã do tema terror, do tema horror Eu vou ser muito honesto, eu sou cagão Eu até assisto filme de terror e tal Eu era muito fã quando era criança Mas ficando adulto eu passei a ser muito cagão Se você se identifica comigo, deixa nos comentários Eu quero saber, eu quero ter certeza Que eu não sou o único cagão aqui desse canal Mas eu não consigo muito ver filme de terror E quando eu assisto eu meio que tampo o olho e tal Enfim, eu assisto contrariado Então assim, não é um tema que vai me pegar pelo coração Mas cara, pelo que eles apresentaram nesse final de semana Tanto em questão de mecânicas Que é o que eu vou falar agora A gente vai abordar sobre as mecânicas Quanto principalmente em questão de arte, cara As artes dessa coleção As cartas alternativas, frames alternativos, etc Estão muito lindos Eu acho que isso vai chamar bastante atenção da galera Então vamos lá, vamos falar sobre mecânicas Primeiro disclaimer aqui Primeiramente agradecer a essa apresentação Do nosso grande amigo Firezinho Fireblast, que é o nosso designer aí do canal O cara que me ajuda muito com os conteúdos Ele que fez essa apresentação Pra gente trazer pra vocês E ele fez aí a tradução, tá galera? Lembrando que não temos mais tradução pra português do Brasil A não ser no Magic Arena, se eu não me engano Mas não cartas impressas A gente não tem essas traduções As traduções são do Firezinho Não são traduções oficiais Mas já ajudam a gente, né? Por exemplo, a gente tem um novo tipo de encantamento Isso aqui eu achei a mecânica mais legal, né? Que é a mecânica de Room Ou Quartos, né? Provavelmente deve ser traduzido dessa forma Que é o seguinte Você tem uma carta só Você tem duas cartas Duas habilidades E aí você pode conjurar Essa carta, né? Em uma dos seus lados, tá? E o outro lado vai ficar trancado Vai ficar fechado Então você vai ativar só uma das habilidades Só que depois Você pode pagar o custo de mana Daquele outro lado E abrir a outra porta Então, cara Isso eu acho incrível Eu achei incrível Então você pode, sei lá No começo do jogo Pagar dois e fazer o Dollmaker's Shop Que é um encantamento Que diz que toda vez Que uma ou mais criaturas Não brinquedo Que você controla Atacar o jogador Você cria um brinquedo Um barra um Um artefato E aí lá pra frente Quando você tiver seis de mana Você pode pagar os seis de mana E abrir o Enfim A outra porta do quarto, né? Que diz que as criaturas Que você controla Tem poder e resistência Igual o número de criaturas Que você controla Então, tipo assim Pô Você pagou dois ali E aí vai batendo Vai botando token Daqui a pouco Você vai com cinco criaturas Você paga seis E aí suas criaturas Estão cinco barra cinco Eu achei bem legal Eu tô curiosíssimo Pra saber Os próximos quartos Que vão sair Eu que adoro Esse tipo de De carta encantamento Eu tenho até Alguns commanders Que são focados Em encantamentos É um tipo de carta Que eu curto bastante Gosto de jogar Ao redor de estratégias Que utilizam encantamento E normalmente Encantamentos Eles vêm Cara Vêm pra ser algo Relevante Assim, né? Não todos, obviamente Mas essa coleção Tem uma Tem uma característica Forte Encantamentos A gente vai ver Algumas criaturas Encantamento também Daqui a pouco Então Cara Eu acho que Esse room aí Vem pra trazer Uma nova jogabilidade Muito interessante Tá? E falando Aproveitando aqui Só pra dar um Spoilerzinho Nessa quarta e quinta-feira Dessa semana A gente vai ter acesso Antecipado A próxima coleção Na verdade Eu acredito que não seja Essa semana Acho que eu falei besteira Acho que é Uma semana antes Do pré-release Eu vou confirmar a data ainda Mas Fiquem espertos Acompanhem as redes sociais Do Diário Plane Now Principalmente Instagram, tá? Não sei se o Twitter vai voltar Mas Principalmente Instagram Os links estão na descrição aí Assim que eu tiver A data certinho O horário Eu vou postar E divulgar pra vocês Pois eu estarei jogando Acesso Antecipado E é legal Que a gente até vê Em primeira mão Essas mecânicas novas Que é bem importante Principalmente pra quem Quer se preparar E ir pro pré-release Beleza? A gente tem uma nova mecânica Que ela é baseada Numa mecânica antiga Que é Terror Manifesto Ou Manifest Dread, tá? Ela é a mesma coisa Que o Manifestar Antigo Manifestar basicamente Você olha a carta do topo, né? Você coloca ela De cabeça pra baixo Na mesa Ela vira um bicho 2 barra 2 A gente teve uma coisa Parecida agora No começo do ano Lá em Ravnica Não era Ravnica? Era em Ravnica? Mas enfim Era coisa lá Dos detetives Bugigangas Etc e tal E eu particularmente Gosto bastante Desse tipo de mecânica Inclusive O fato de ter Essa mecânica Na coleção Me diz que Provavelmente Nós teremos um Power Level De limitado Um pouco maior De frente do que A gente teve Em Bloomborough Por exemplo Eu falei bastante Disso aqui pra vocês Eu achei bem legal O pré-release De Bloomborough Porque Eu senti Que o Power Level Estava um pouco Abaixo Que era muito Sobre criaturas Na mesa Etc e tal E já nessa próxima coleção A gente tem uma mecânica Já um pouquinho Diferenciada A gente já viu A primeira mecânica Trazendo um tipo De carta nova Um subtipo Na verdade De carta nova E agora Uma evolução Da mecânica De manifestar Basicamente Você Vai olhar Duas cartas Do topo O jogador Pode ser você Ou o oponente Essa carta Por exemplo Unwanted remake Que o nome É maravilhoso Tem tudo a ver Com filmes Que é O remake Que não Era Desejado Não era algo Que a galera Queria Mas Indústria de filmes Indústria de Hollywood Sempre faz Destrói criatura alvo O controlador Manifesta Dread Ou faz o terror Manifesta Enfim Aquele jogador Olha duas cartas Do topo E aí coloca Uma no campo De batalha Virada pra baixo E a outra No cemitério Então mecânicas Arquétipos Que jogam Em torno De cemitério Podem se beneficiar Dessa mecânica Aqui também E aí Se for uma criatura Que você botou De cabeça pra baixo Você pode pagar O custo de mana Dela E voltar lá pra cima Bem legal A gente vai ter também Uma mecânica Que cara É completamente Propícia Pra essa coleção Que é Survival Ou sobrevivência Afinal de contas Você tá numa casa Que é uma casa Mal assombrada Onde aparentemente Tudo quer te matar E se você for Sobrevivente Se você sobreviver Você ganha um bônus Que é o que o Veteran Survivor Diz aqui Custa um 2-1 Já uma carta bem Agressiva Um humano Sobrevivente E no final No começo Na sua segunda fase Principal Se ele tiver virado Você exila Até uma Carta alvo De um cemitério E enquanto tiver Três ou mais Cartas exiladas Com ele Ele ganha Mais 3 Mais 3 E hexproof Não pode ser Alvo de mais Sobilidade Dos seus oponentes Cara É uma carta Na minha opinião Bem forte Principalmente pro limitado Custo 1-2-1 Já agride rápido O que isso quer dizer? Isso quer dizer Do outro lado Se o oponente Não tiver Turno 1 Turno 2 É muito difícil Mas as vezes Também não tem Um turno 3 Relevante De botar um bicho Na mesa Você já Desde o começo Você tá agredindo Ali E aí Eu acho que Pra limitar Essa habilidade Não vai ser tão relevante De exilar Cemitério O negócio Por que? Porque conforme Os turnos vão passando Ele vai ficando Uma criatura cada vez Mais fraca Ela é muito forte No turno 1 e turno 2 No turno 3 Nem tanto No 4 pra frente Então ela morre Pra qualquer coisa Sem que o oponente Mate ela Só que aí A gente tem A grande sacada Ele tem que estar Virado Na segunda main phase Ele não necessariamente Tem que ter atacado Normalmente Se você ataca E ele continua vivo Ele vai entrar Na segunda main phase Virado Mas Se você utilizou Por exemplo Alguma habilidade Tipo convoke Ou tripular Ou algo do tipo Obviamente Que a gente não tem tripular Eu acredito Quer dizer Não dá pra saber A gente pode ter veículos Na coleção É bem provável Se tornou uma coisa Bem comum Ter veículos Mas eu ainda não vi Nenhum veículo Mas a gente pode ter tripular E a gente tem convoke Isso aí É certeza já Que a gente tem Convocar Na coleção Pode ser que tenha mais Então assim Acho uma mecânica Muito legal E essa cartinha É uma cartinha No mínimo interessante E a gente vai ter E a gente vai ter Eerie Ou misterioso 0-3 Custo 1 Scrabbling School crab Toda vez que o encantamento Que você controla Entra E toda vez que você Completa Uma sala Você desbloqueia A sala Completamente O jogador alvo Mila Tomba Do topo do grimório Duas cartas Tritura Duas cartas Então Eerie É toda vez que Um encantamento Entrar em campo De batalha Ou você Desbloquear Uma sala Completa Então Provavelmente Todas as salas Todas as As salas Os quartos Vão ter duas portas Ali Duas habilidades E quando você desbloqueia Elas completamente Você ativa a habilidade Eerie Beleza? E a gente vai ter Mais uma habilidade Interessantíssima Aqui ó Impending Ou iminente E cara Essa habilidade aqui É muito legal Por quê? Ela também Se baseia Ela também Se baseia Em uma mecânica Que já existe Que é uma mecânica De suspender E olha aí ó Criatura encantamento Se eu não me engano A gente vai ter Cinco avatares Horror Dessa coleção Inclusive Firezinho Já até colocou aqui A arte alternativa Que é Baseada Obviamente Nos ilustradores japoneses A Wizard Sempre tentando Puxar aquele saco Do Japão Porque é um mercado Forte Embora lá Eles caguem Um pouco pra Magic Magic não é nem o terceiro Maior card game Do Japão Então é um mercado Fortíssimo A Wizard Tá sempre tentando Penetrar com mais força Lá Mas não consegue Aparentemente Infelizmente Outros mercados Que ela É muito mais Tem muito mais Penetração A moeda Enfim A economia Não é tão boa Mas a gente tem aqui Essa versão Que vai vir Obviamente Nos collect Boosters E um a cada Um milhão De cartas Enfim Você que é sortudo Sortuda Vai abrir isso aqui Num packzinho só Agora as pessoas Que são iguais a mim Vai abrir dez caixas E vai abrir Sei lá Uma E olhe lá Mas é o seguinte Vamos lá Impending for Você vai pagar quatro Pra fazer o impending E aí você Ele vai entrar Em campo de batalha Só que ele vai entrar Como um encantamento Sem nenhuma habilidade E ele só vai virar criatura Depois que ele remover Os quatro marcadores De impending Que é ao final Na verdade No começo Da sua end step Ou seja No começo Da sua etapa final Entendeu? Então ele vai entrar Com quatro marcadores Porque é o impending quatro Quando ele entra Em campo de batalha Ou ataca Você cria dois insetos 2 barra 1 Então com voar Então quando ele entra Como encantamento Impedido Vou botar assim Você já faz Os tokens E aí conforme Vai passando o final Isso é muito bom também Porque ao contrário Do suspender Que você só vai tirar O marcador temporal No início Da manutenção Aqui você já tira O primeiro marcador Na sua end step Então desde Da hora que ele entra Em jogo Você precisa só mais Além desse turno Mais outros três Pra ele virar Uma criatura Achei interessante Porque querendo ou não Essa carta Ela propõe isso Você paga quatro Já bota dois bichos Depois dali A quatro turnos Ela vira um bicho E aí você pode Bater com o bicho Seis-seis Que vai criar Mais dois bichos Dois-dois Enfim Dois-um Tô curioso pra saber Os outros Impendings Como vão vir Agora vamos Falar sobre cartinha Essas são as mecânicas E aí gente Lembrando que Quando a gente fizer O guia pro pré-release Vou entrar mais profundamente Nessas questões De mecânicas Pra trazer pra vocês Porque querendo ou não São mecânicas novas Então Até coisas que a gente vê Dos testes Do acesso antecipado Entre outras coisas O que der pra ver Dessa coleção Pra trazer pra vocês Pra vocês Ficarem bem preparados Pro pré-release Eu vou trazer aqui no canal Então novamente Se não é inscrito Um inscrito ainda Se inscreve aí Ativa o sininho Porque você me ajuda muito Vamos falar agora Das cartinhas né E aí vamos trazer aqui O Val Gavote Que não assisti ainda E quando eu digo Assistir É porque eu vejo A Lori Lá no canal Do meu amigo Rafa Sais Do formato Forfã Não assisti ainda Provavelmente vou começar A assistir amanhã Mas Val Gavote Pelo que me disseram O Farizinho Inclusive me falou É o grande vilão Aí E é uma criatura De custo 9 9,9 Voar E vínculo com a vida E tem o Ard Que é Sacrifique 3 permanentes Que não sejam terrenos Então assim É uma carta bem difícil De remover de jogo Você tem que sacrificar 3 permanentes Pra dar alvo nela O custo dela É muito alto né Pro um Commander É bem ok Agora pro um Standard Pra um formato Tipo um Pioneer De Power Level Um pouquinho mais baixo É uma carta que Ela é bem pesada Pra entrar em campo né Tipo demoraria bastante E como ela é Monoblack Enfim É Se uma carta Que você não controla Fosse colocada No cipitério de oponente De qualquer lugar Exila ela Ao invés disso E durante seu turno Você pode jogar Cartas exiladas Com Val Gavote E se você for Conjar mágica Dessa forma Você paga a vida Ao invés do custo de mana Essa carta aqui Cara É Assim O efeito dela É incrível Porque lembra Cartas que você não controla É que se fossem colocados Do cipitério São exiladas Então Se o oponente Morreu o bicho Do seu oponente Ela é exilada Se o oponente Conjurou uma mágica Um feitiço Uma instantânea É exilada Então assim É uma carta Muito, muito, muito forte E é o que eu falei É Se tu bota ela Num commander E sei lá Um É Faz uns ramps Loucos aqui Como comandante Ou como 99 Me parece ser uma carta Que propõe muita coisa Ainda mais que Pô No comandante Você pode fazer muita coisa Pra roubar né Tipo Cemitério Depois reanimar ela Enfim Colocar ela direto da mão Cara Comandante dá pra fazer Muita maldade Muita sacanagem Mas eu não vejo Muito Pelo menos não agora Eu também não tô Acompanhando muito Metagame Mas eu não vejo Como uma carta Que vai Pô Ser muito jogada Né No metagame Mas posso estar também Completamente enganado Porque ultimamente Também pintaram umas cartinhas Aí Bem diferenciadas Né Só que assim Agora Por outro lado Por outro lado Kaito Bane of Nightmares Kaito que Continua sendo um dos poucos Personagens que tem A sua centelha Acesa ainda E ele vai ser o único Planeswalker Dessa coleção Eu achei ele Um tanto quanto forte Eu achei ele Uma carta bem boa Tá Primeiro Ele tem ninjutsu Ele é o primeiro Planeswalker Com essa habilidade O ninjutsu Pra quem não sabe Se você ataca com uma criatura Ela não é bloqueada Você pode pagar o custo De ninjutsu E aí ele entra No campo de batalha No lugar daquela criatura Tá Durante seu turno E enquanto ele tiver Um ou mais marcadores De lealdade nele Ele é um ninja 3, 4 E tem hexproof Então você Pô Bateu Você Turno 1 Você baixou um bicho Né Enfim Turno 2 Vamos lá Turno 2 Você baixou um bicho Turno 3 Você bate com um bicho Ele não é bloqueado Você paga 3 Faz o kaito O kaito é um 3, 4 Já entra batendo Ele tem hexproof Então ele não Não vai tomar uma remoção pontual E você ainda Pós combate Consegue fazer Uma das 3 habilidades Que são O mais um Você ganha um emblema Que dá mais um Mais um Pra ninjas Que você controla Isso num commander De ninjas É maravilhoso Né Isso num deck De ninjas Eu não A gente Hoje Até onde eu sei Nós não temos decks De ninjas No modern No pionic Que sejam fortes Que sejam top Topo de metagame Mas eu sei Que tem uma galera Eu vi Eu lembro Uma galera Que tentou montar Uns deckzinhos Rogues Ou seja Decks fora do metagame De ninja E mano Isso aqui seria Uma baita De uma adição Pra esse deck E o no zero Ele dá Surveyor 2 Você olha 2 Do topo Pode deixar no topo Ou jogar pro cemitério E depois comprar Uma carta Pra cada oponente Que perdeu vida Esse turno Então basicamente Você arruma o seu topo E ainda dá um draw Isso pensando no x1 Se for no commander Você pode comprar Até 3 cartas Com esse cara E o menos 2 Você vira criatural Você coloca 2 marcadores De stun nela Então ele se protege Muito bem Protege você Pra mim Essa carta aqui Já de cara Eu digo que é A minha favorita Até agora Antes era A errante Que ela é uma carta Muito no estilo Que eu gosto de jogar É errante Mas agora o Kaito Por enquanto É um Cara Isso é um Planeswalker Que dá gosto De ver Ser lançado Aí nós vamos ter aqui Outras cartas Dos personagens principais Zimone É uma carta engraçada Custa 3 1 barra 1 No começo da sua Endstep Se um terreno Entrou em campo de batalha Sob seu controle Esse turno E você controla O número primo De terrenos Você cria Primo Ou indivisível Que é um Uma criatura lendária 00 E aí coloca aquela quantidade No caso de terrenos De marcadores Mais um Mais um nele E aí graças a Deus Eles vêm dizendo aqui Pros burros Igual a mim Que não sabem Que é número primo Na verdade Não é que não sabem É que você esqueceu Matemática já era Muito meu forte E aí eu já saí Da escola Tem alguns bons Tem mais de uma década Talvez duas décadas Pô calma aí Cara Aí meu Deus Bateu até Pô vamos passar Para o próximo Winter Misantropic Guide Custo 4 3 barra 4 Ward 2 No começo da sua pick Cada jogador Compra duas cartas Isso é bem legal Tá Thiago Pô tô dando draw Para o meu oponente Pô mano Mas você tá dando draw Também Tá ligado São dois draws É muito bom E enquanto tiver Quatro ou mais Tipos de cartas Entre as cartas Do seu cemitério O máximo De mão De cada oponente É igual a 7 Menos o número Daqueles tipos Então isso aqui É meio absurdo Tá Porque Você vai Você tá jogando De jundi Preto, vermelho e verde Você vai tá Mexendo Muito Com o seu cemitério Muito Jogando carta Para o seu cemitério Adoidado Então é muito possível Que quando o winter Caia na mesa Você já esteja No delirium E o que que isso Quer dizer Isso quer dizer Que Você vai tá comprando Duas cartas Todo turno Assim como seus oponentes Só que eles Provavelmente Vão ter Só vão poder Ter 3 cartas Na mão Porque são 7 Menos 4 Delirium São 4 tipos Eles vão ter 7 Só que se você Conseguir jogar mais tipos Eles vão até Não poder ter mais nada Qual que é o grande Problema É que você dá draw Na sua upkeep Então no seu Turno Seu oponente Já tem 2 cartas A mais Na mão Então ele já vai Poder lidar melhor Com as suas ameaças E ele vai ter Todo o turno dele Para jogar com aquelas Cartas a mais E só ter que Descartar no final Esse que eu vejo Que é o grande Que assim Eu não diria Nem drawback Nem problemática Mas esse é o grande Ponto fraco Do winter Eu achei uma carta Muito incrível Ele inclusive Cara Me lembra um pouco Assim O Ixidor Quem manja Quem sabe Quem é Ixidor Deixa nos comentários Mas ele me lembra Um pouco O Ixidor Assim Adoraria Que a gente tivesse Algum tipo de retorno Para essa lore Alguma coisa Assim Mas enfim Acho que não vai rolar Eu achei uma carta Bem legal Bem legal De verdade Mas novamente Gosto mais dessa carta Para commander Do que para um X1 Para um Construído de 60 cartas Aí aqui A gente vê Mais algumas cartinhas Bem legal Que a gente Está trazendo O Enduring Que são Esses espíritos Basicamente Não são espíritos São glimmer Mas eles Meio que Lembram Alguma coisa Fofinha Alguma saudade E tem o Enduring Mas também tem o Fear Vão ter um ciclo De medos Não vou Abordar Cada coisinha De cada carta Vou deixar na tela Para vocês Se quiserem Pausar E dar uma olhada Mas é mais Para trazer Para vocês Falar A gente vai ter Um ciclo De Endurance Então tem dois Aqui O azul E o branco Vamos ter um ciclo De Fear De medos Então a gente vai trazer Alguns medos bizarros E cara Aí também Um feitiço aqui Bem legal Split up Custa 3 Escolhe 1 Destrói todas as criaturas Viradas Ou todas as criaturas Desviradas Carta bem Bem boa E aí mais Algumas cartinhas aqui De várias Raridades diferentes Doomsday Excruciator Fear of Lost Teeth Aqui mais um medo Eu acho que o medo Talvez a gente tenha Mais do que 5 Provavelmente Não tenho certeza Mas pelo menos O ciclo de 5 De cada cor Vamos ter Mas é isso Sabe Medo de perder O dente Aqui Noren Noren Que é um personagem Muito antigo Eles até brincaram Falaram que ele Era um personagem De dominária Que ele era meio Enfim Perdido E tal E está voltando aqui E eu acho Que o Farizinho Botou Vamos ver Aqui mais pra frente Mas eles disseram Que vão ter Algumas versões De cartas Que eles vão ter Um detalhe A mais O Noren É uma delas Se tiver aqui Eu mostro pra vocês Cara Vou dar o destaque Aqui pra Hazor King Middlehead Tá Custo 2-2-2 Humano assassino Ele tem iniciativa No seu turno E toda vez que o A gente compra Uma carta Ele causa um De dano a ele Essa carta Eu acho que tem Um potencial Muito grande De ver jogo Construído Muito grande E não deixa De ser uma carta Boa também Pra Commander Sabe Que o tempo Toda a galera Comprando adoidado Aí temos aí Mais pra frente Peer Passed the Veil The Jolly Balloon Man Eles vão brincar Muito com referências A histórias A contos A filmes de terror Disturbing Mirth Mirth Porque Cara Que Né É arte Absurda Isso aqui Quando a gente Tava vendo Tava vendo Junto com o Farizinho Aparecendo a tela A arte Grande Mano Chegou a dar um susto Assim sabe Bizarro O trabalho do Nino Ou da Nino Não sei Ninovecchia Ninovecchia Não sei Parece nome italiano E aqui Uma das minhas cartas Favoritas Desse primeiro spoiler Que é o Huntwood Shrieker Custo 3,3,3 Quando ele ataca Você faz o Manifest Dread Você olha dois do topo Joga um cemitério E bota uma virada pra baixo E aí ele tem a habilidade Que é apagador Revela a permanente Virada pra baixo Alvo Se for uma criatura Você pode virar lá pra cima Isso aqui gente Pra quem gosta De deck de morf Ou de manifestar Enfim Temos dois Temos a cadena Que é o deck que eu jogo Que é o mais antigo Sultai Azul Verde e preto Que esse cara Que esse cara com certeza Vai entrar no meu deck E tem um mais novo Agora que eu esqueci o nome Mas que é o vermelho Branco e verde Esqueci completamente O nome do comandante Até porque Eu joguei contra ele Mas não tive o prazer De jogar com ele Sabe Mas muito em breve Aqui no canal Eu devo fazer um upgrade Lançou bastante coisa bacana Vou esperar sair essa coleção Pra pegar o Huntwood Shrieker Espero que ele não fique muito caro Mas lançou bastante coisa legal Ultimamente Pra dar upgrades em decks De decks de morf De decks de virar a criatura pra cima E aí em breve Se vocês quiserem Eu provavelmente devo trazer Uma gameplay de commander Com os apoiadores do canal Mas se vocês quiserem Um deck tech Uma Sabe Um review legal do deck Falando sobre ideias e tal Pra como você monta Melhora, etc Deixa nos comentários Que se tiver bastante comentário Quem sabe Eu trago esse conteúdo pra vocês Beleza Temos aí Dois Convidados especiais Special guests Lembrando que Toda coleção agora A gente tem uma série De acho que Oito, dez Enfim Uma quantidade Razoavelmente pequena De convidados especiais E assim A última série De convidados especiais A de Bloomberg Me deixou Muito desanimado Eu achei Uma bosta Pra ser muito honesto Com vocês E essa primeira Leva aqui De special guests Pra mim Já me dá uma Pô É um collected company Uma das minhas cartas Cara Favoritas de Magic Eu acho que Mano Se você joga Magic Que se você já jogou Com collected company Ou contra Você com certeza Tem algum sentimento Por ela Ou de amar Ou de odiar Não tem como Sabe Se você conhece a carta Já jogou com ou contra Você tem algum tipo De sentimento forte Por ela E temos da nação Que é a outra carta Que putz Era uma carta Muito jogada Muitos anos atrás Ela foi perdendo Um pouco Sua relevância Era uma carta Que muitos jogadores De commander Desejavam muito Mas era uma carta Muito cara E que honestamente Nos últimos tempos Ela vem ganhando Vários reprints Vem baixando de preço Mas não é uma carta Assim que A galera Abraçou Pelo menos Não na minha opinião Sabe Da nação Eu acho que ela Perdeu muito A relevância dela E eu gostaria muito Que a Wizards imprimisse Ela inclusive Em decks pré-montados Talvez ela seja Um pouco forte Por ser um custo 4 Um custo baixo Normalmente As remoções globais De deck pré-montado É custo 5 Para cima Mas cara O custo 4 Eu acho que é um custo Hoje em dia Para deck pré-montado Bem honesto Se você discorda Deixe nos comentários Que eu quero saber Por que Passando para frente Vamos falar sobre os produtos Que a gente pode comprar Nessa coleção Tem umas coisas legais Aqui o Firezinho Já destacou logo de cara O Nightmare Bundle Isso aqui vai chegar em outubro E cara Assim Gente Sério Pelo amor de Deus Eu quero isso aqui Normalmente Os produtos que eu faço Unboxing e review No canal Eu pego com a loja Faço unboxing e review E depois eu devolvo Para a loja Até porque normalmente São produtos muito caros Etc e tal E assim Eu E cara E honestamente Às vezes nem vem tanta coisa Que me interessa No produto Aqui gente Pela primeira vez Em bastante tempo Eu tenho um interesse Muito grande Provavelmente vai ser Um produto caro Não acho que vai ser Um produto de menos De 400 reais Eu acho que esse produto Deve estar por volta De uns 500 reais Mas vai ser um bundle Que vem com uma deck box Que é cara Olha isso mano São tipo Como se fossem duas fitas Sabe Antigas Eu só espero Que não seja uma deck box Lixo né Tipo Cara No minimamente Minimo 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 Uma deck box De commander Assim né Que já é um pouco lixão Mas serve ao seu propósito Mas eles conseguem Fazer coisa pior Do que isso Se eles quiserem E eles não precisam Se esforçar muito Eles são muito bons Em fazer coisas ruins A gente vai ter 20 artes 20 terrenos Full art Isso aqui eu achei Incrível 20 terrenos Full art Foil Com essa arte Desse artista Que é absurdo Eu esqueci o nome dele Agora Acho que é Manford Alguma coisa Mas ele é Absurdo O primeiro contato Que eu tive com esse ilustrador Foi lá em Icória Ele fez uma arte Promocional Pra Icória Absurdamente linda Quem me conhece Sabe que eu sou Apaixonado por arte De Magic Então Isso é uma coisa É um dos Aspectos do jogo Que me fazem Amar esse jogo Então Só disso aqui Vim no bundle E eu adoro Terreno full art Eu já acho incrível A gente vai ter 6 playboosters Esses boosterzinhos Mequetrefs 2 collector boosters Que aí sim São boosters Pô Legais E eu sei que nem todo mundo Tem dinheiro É complicadíssimo Pô Queria muito que Uma collector box Fosse mais acessível Pra gente aqui no Brasil Não é Não é E a gente vai ter Um nightmare booster Que ele vai vir aqui Com uma cartinha Especial Promocional Vamos ter esse dado Que brilha no escuro Achei lindo E 3 posters De double side Representando as cartas Cara Se eu não me engano Acho que É uma dessas cartas Que pode vir Dentro desse nightmare booster Que é o arconte Da crueldade Living Death E Gorus Vengeance Não gostei Da escolha Das cartas Muito por Achar que são cartas Que hoje em dia Não vem jogo Então tipo Mano Talvez um ou outro Vai discordar Vai falar Não porque não sei o que Joga moda Joga legacy Pô legal Mas cara São artes Na minha opinião Maravilhosas Eu amei As artes Dessas cartas Eu amei Estilos dessas cartas Eu preferia que De repente fossem cartas Às vezes até Mais baratas Em termos de Ah putz Sei lá Um Eu ia falar fatal push Mas eu também ia ficar chateado Se fosse fatal push Mas se fosse alguma coisa Sabe Uma remoção Mas Putz Dá pra jogar em qualquer coisa Pô Joga moda Joga Joga pioneer Sei lá Uma carta que de repente Joga palpe Uma carta que Vai em qualquer commander Por exemplo Eu ia ficar mais feliz Mas eu imagino que Pra encaixar no tema Talvez não fosse tão fácil Assim Tá E aí a gente tem aqui Aqui são as cartas Se eu não me engano As que podem vir aqui No Nightmare Booster Provavelmente Crypt Guest Tá Legal Pô Maneiríssimo Toda vez que você Virar um Um pântano puro Pra gerar mana Dizendo uma mana preta Adicional Exumar Paga dois Cada jogador coloca Uma criatura do cemitério No campo de batalha E Dem Que é a cartinha Do Do De modern Não sei se essa carta Vê jogo no modern Mas é uma cartinha de modern E pô Três cartas que Particularmente eu acho legais Dá pra você colocar Em vários decks Já vi decks jogando com essas cartas Então são cartas jogáveis Tá E aqui as outras Que é o que eu acabei de falar O Living Death O Gordial's Vengeance E o Arconte da Crueldade Três cartas assim Que enfim Living Death É até uma carta que era Bem boa Até pouco tempo Mas se eu não me engano Acho que tu sofreu O banimento aí Eu tava conversando Discutindo com um amigo meu Esses dias né Sobre isso Sofreu o banimento aí Acho que do Grief E aí o deck ficou um pouquinho Mais fraco Enfim É isso E aí Uma coisa bem legal Só que não tanto Pra gente Tá Eles falaram que essa coleção Vai trazer de volta Os Welcome Back Welcome Backs é foda né Welcome Decks Eles vão trazer de volta Isso porque São decks que você vai ter Na loja De graça Então se você quiser Aprender a jogar médio Você pode chegar na loja Pedir pra aprender Eles vão te dar um Welcome Deck Então você já sai de lá Com um produto Que é um produto que não vale Absolutamente nada Tá Absolutamente nada Valor Agregado Mas é um produto Que cara É muito bom Quando você Quer ensinar Alguém Leva essa pessoa Na loja E a pessoa Às vezes não Às vezes não tem Segurança de Pô Vou gastar 200 reais Num negócio Que eu não sei se eu vou gostar Mano Leva pra casa Um, dois deckzinhos E às vezes Durante a semana Ela vai jogando Vai se apaixonando E na semana que vem Ela volta E cara É isso Eu quero Gostei Quero gastar dinheiro Com isso Entendeu O problema é que Aqui no Brasil A gente provavelmente Não vai ter isso traduzido Então Não sei o quanto Que isso vai ser Positivo Vai ser um pouco Positivo Mas acho que Poderia ser Muito melhor E eu não sei Nem se vai ter No Brasil Pra ser muito honesto Também E agora Vamos falar de Commander Que eu sei que Muitos de vocês Queriam Que a gente É óbvio Estava esperando Por essa parte Foram Foram revelados Os quatro Comandantes A gente já sabia Quais eram os decks Deck da Minato Esper Melhor combinação De cor Deckzinho Do Mirabel Gótico Deck da Zimone Deck do Mal encarnado Lá Só que Vamos deixar Pra trazer Pro próximo vídeo Desculpa Desculpa Doçar sua boca E tirar O doce Da boca Da criança Mas gente Eu acho que Esse Esse vídeo Eu acho que Esse Isso aqui Esse tema Rende um vídeo Inteiro falando sobre Porque Eu Não tinha Nenhuma expectativa Pra esses decks E agora Criei Muitas expectativas Mas ao mesmo tempo Estou com Muitas decepções Vou falar disso No próximo vídeo Então Se não é inscrito Ou inscrito No canal Já se inscreve Se já é inscrito Ou inscrito Ativa o sininho Porque no próximo vídeo Não no próximo vídeo O próximo vídeo Vai ser de um tema Bem legal Vou responder As perguntas Que o pessoal fez Sobre O trabalho O canal O projeto Sobre as novidades Pro ano que vem Sobre evento E tudo mais O pessoal fez Algumas perguntas Pra mim Lá no Instagram Do Diário Plano e Nautos Se você não me segue Lá ainda Tá dando mole Eu faço bastante interação Inclusive faço Conteúdo especial Com o pessoal Lá no Instagram Então segue lá Tá É O link Tá na descrição Mas só botar Na busca ali Do Instagram Diário Plano e Nautos E o pessoal Mandou várias perguntas Legais Próximo vídeo É um Q&A Respondendo as perguntas Aí E depois Logo depois Na quarta-feira Então se você estiver Vendo esse vídeo Depois Talvez esse vídeo Já esteja até no ar É Eu vou trazer pra vocês Aí a minha Primeiras impressões E expectativas Dos decks Decs de Aí Beleza Então Aguardem Datas já estão na mesa Tá Então a gente vai ter Até o dia 13 Tá Até o dia 13 de setembro Se eu não me engano É É Os Os previews Tá Então É Na verdade Dia 13 de setembro A gente vai ter O O Release No MT de Arena Né 13 de setembro Se eu não me engano A gente vai ser Numa sexta-feira 13 E E é isso Né Cadê mais o que Pré-realize Dia 24 Lançamento Dia 27 E O bundle O Nightmare Bundle Lá em outubro Tá Dia 12 De outubro Bem Espero que vocês tenham curtido Muito 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 obrigado Mais um agradecimento Também pro Firezinho Por ter me ajudado Nesse conteúdo Se você curtiu Deixa o likezão Se você gosta desse tipo de notícia Aqui de vídeo Pra deixar você por dentro Das novidades Das próximas coleções Não esquece do likezinho Não esquece do Comentário Se é muito importante Pro meu trabalho Ajuda aí o YouTube A mostrar Espalhar o vídeo Pra outras pessoas E a gente cresce Cada vez mais Tamo quase batendo 21 mil inscritos Então Cara Muito importante Que você se inscreva E também Se já for inscrito ou inscrita Compartilha Chama alguém aí Pra conhecer o canal E se inscrever Pra gente poder bater Esses 21 mil inscritos logo Beleza? Tamo junto Grande beijo No coração de vocês Vou ficando por aqui E até a próxima Valeu!